Gustavo, e vai ser uma tônica a discussão da cultura como um direito social, como um setor que deve ser prioritário do Estado? A gente não pode discutir, e acho que isso tem aparecido muito, um modelo de desenvolvimento econômico e social para o país, que a cultura não seja central. O ministro Sousa tem aprendido isso muito, o próprio presidente colocou isso hoje. Para um país crescer e se desenvolver, a cultura tem que ser o eixo fundamental. A gente tem que agregar ao sistema educacional o tema cultural, por exemplo. Então, uma das questões que tem aparecido também, com certeza vai ser discutido na conferência a partir de amanhã, é a relação entre cultura e educação, que para nós é um tema muito caro. O Ministério tem junto com o Ministério da Educação, uma Câmara, um grupo em termos ministerial, que tem trabalhado a relação entre a educação e a cultura. Nós estamos recebendo aqui perguntas de telespectadores. Jair Alves, dramaturgo de São Paulo, ele quer saber o que os debatadores acham do papel da indústria cultural no processo de democratização do Brasil. Mesmo considerando a importância extraordinária de programas como o ponto de cultura, não é possível excluir do debate as contradições que essa indústria cultural promove, até porque foram os profissionais de teatro, cinema, que no passado não tão longínquo, contribuíram significativamente para o estágio que atravessamos hoje. Nos faz parecer que esses trabalhadores não estão representados nessa conferência. Isso é verdade? Olha, a conferência, ela é bem representativa. Se a gente chamar aí, são mais de 200 mil pessoas que participaram das conferências municipais, estaduais e da conferência nacional agora. Lembrando que além dessa estrutura federativa, municípios e estados da União agora, a gente fez também as pré-conferências setoriais, que envolveram ao todo mais de 20 mil pessoas. Eu acho que, de fato, a gente caminha com passos curtos, né? Mas há uma democratização do acesso aos trabalhadores de um modo geral, ao campo cultural, às políticas do Estado. Então, eu acho que pela segunda conferência da cultura, eu acho que a gente está avançando bem. É, antes de ser cultural, por exemplo, nos Estados Unidos, é estratégico. O cinema nos Estados Unidos é estratégico. Tem todo e qualquer tipo de financiamento, patrocínio. Por quê? É o cinema que leva a cultura americana, os produtos americanos atrás da cultura, atrás da música, atrás da... Então, é estratégico, quer dizer, é uma coisa que o governo tem que cuidar. Ele tem que dar prioridade a isso. E, na conferência, estiveram representados todos, através do cinema, através da música, através, enfim, daquilo que constitui realmente a indústria cultural. Eu acho que o escritador pode constatar isso através das notícias que foram publicadas, das conferências tutoriais e agora vão falar. Olha, o controle social, por exemplo, é um elemento que vai diferenciar a velha Rouanet da nova Lei Rouanet. A nova Lei Rouanet, a gente vai ter, hoje, o que a gente tem é o investimento pela Lei do Incentivo, muito maior do que o fundo público. A gente vai ter, em cinco anos, os fundos públicos com muito mais recursos do que a Lei do Incentivo Fiscal. Então, hoje, a gente já tem R$ 800 milhões de reais no Fundo Nacional de Cultura Renovado. E, em breve, esses valios já aumentam. Então, os fundos públicos, porque eu tenho uma ideia, os fundos setoriais do Ministério da Tecnologia, os movimentos, cerca de R$ 3 bilhões de reais. E fazem menos de 15 anos que eles foram criados. O que é diferente? O Fundo Nacional de Cultura vai passar por um controle muito maior, o que é o pai da sociedade. O Conselho Nacional de Política Cultural, o CNPC, ele é muito agir a prises gerais que vão ser implementados pelo Fundo Nacional de Cultura. Embaixo dele, a gente tem o Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, a CNPC, que vai implementar as diretrizes do Conselho Nacional a partir do desenvolvimento da nova Política de Finançamento da Cultura. Embaixo da CNPC, a gente vai ter também as CNPC, que a gente chama, né? São as CNPC setoriais. Então, aqui é o Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, voltado para o Fundo Setorial do Audiovisual e por aí vai. Então, você tem toda uma estrutura de controle social que vai funcionar a partir da reformulação da Lei Rônia. Hoje não existe. As principais reivindicações, Margo, dos setores, dos diversos setores culturais, o que as conferências setoriais estão levando aí de importante para essa conferência nacional? Por exemplo, a obrigatoriedade de formação de conselhos municipais de cultura, de fortalecimento dos conselhos municipais de cultura. Eu gostaria que você comentasse algumas das principais formas. Isso é uma reivindicação que vem já entrado. Por exemplo, só temos aqui, por exemplo, no caso do Distrito Federal, uma lei que criou os conselhos regionais de cultura. Nunca foram implantados. Quer dizer, é uma coisa teórica, quer dizer, não reflete o que está acontecendo. Isso foi levado, eu mesmo levou isso para a Câmara do Setorial na época. Isso foi colocado como diretriz e hoje está perfeitamente colocado a uma das prioridades. Outra prioridade que está sendo, que está sendo, que está sendo mantido como, é o que o Augusto falou, é a relação da cultura com a educação. Porque a cultura, ela acontece em casa. Muitas vezes esses terreiros que nós vimos, etc., eles são terreiros de casas, onde os próprios integrantes moram. Então, isso é cultural. Agora, e a educação? Quer dizer, como se pode levar esses elementos para uma grande comunidade como a educação? Quer dizer, que isso seja conhecido nacionalmente. Eu gostaria de saber que você comentasse alguns eixos principais, né? O que foi muito comentado, muito comentado na mídia, que a conferência iria definir metas de controle dos meios de comunicação, porque está lá um dos pontos levantados ao monopólio, né? E a democratização dos meios de comunicação, né? Mas estão vários os eixos, né? O documento, o que que... Comunicação é um tema que aparece muito, apareceu muito na Conferência Nacional de Comunicação, enfim, era o tema básico. Agora, na cultura também. Interessante, um dos pontos que tem aparecido muito, com certeza, vai ser um ponto de polêmica, é a questão do conteúdo regional. Hoje, o presidente Lula até falou na abertura da conferência, quer dizer, qual é o povo, qual é o grupo cultural que não quer ver a sua cultura, a sua cultura, a sua forma de expressão, numa televisão. Então, a... e a demanda é natural, a internet que sublita muito isso, quer dizer, o grupo cultural, né? Produz o seu videoclipe, produz o seu vídeo de arte, né? E posta na internet. Acho que é que é o desafio que o tempo está colocando para a televisão, por exemplo. Quer dizer, é... Por que que o Rural ainda não pode ver os seus vários grupos culturais no horário nobre? Por que que, por exemplo, aqui em Brasília, na Brasília capital federal, ainda importa tanto conteúdo audiovisual lá de São Paulo? Acho que o desafio da produção regional de conteúdo audiovisual, mas não só audiovisual, televisiva, cinematográfica, somográfica, enfim... Isso tem que ser discutido, né? Então, muitas vezes falam, né, da polêmica, vocês vão interferir no conteúdo da produção das televisões? Hoje não se discute a interferência. Hoje o que está se discutindo, o que é importante ser discutido, é qual é o sentido, qual é o rumo da produção de conteúdo, né? A regionalização... Eu vou dar dois minutos para cada um, para considerações livres, Margo, por favor. Eu vou dar um concurso também. É uma mudança de paradigma, né? Fazer a comunicação de si. Eu acho que, por exemplo, o trabalho que vocês estão fazendo aqui na televisão, é um trabalho que daqui a pouco a diversidade se fundiu, através dos celulares, através de uma maneira tão grande que vai ser talvez incalculável. A própria tradução, né? A própria tradução. Eu agradeço o seu convite, Luiz, e espero que continue aqui esse debate, né, que nós moremos. Bom, eu acho que nós falamos mais no sentido de que a conferência vai ser, já é um momento muito importante para discutir os rumos da produção cultural, da distribuição da produção cultural, da cultura como direito social, enfim, a conferência, o consumo nacional, essas distâncias são distâncias que democratizam o Estado. O Estado, na gestão lula principalmente, tem se esforçado muito para institucionalizar a participação social. Para esse governo, né, a participação social é muito bem-vinda e ela é fundamental no desenvolvimento, né, da política pública. Então, participem, acompanhem a conferência pelos meios de comunicação, pela internet, pela NBR, participem, enviem mensagens, contribuem, e que a conferência, essa segunda conferência, e que é importante como a primeira. A primeira conferência nacional exigiu que o governo implementasse o Conselho Nacional, discutisse um plano nacional, e isso foi feito. Vamos ver aí quais serão as grandes diretrizes para a nossa participação daqui pra frente. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pela participação.